Sinto muito por você Que pouco a pouco está morrendo Levanta a cabeça Te anima também Deus não sente alegria Com sofrimento de ninguém Levanta a cabeça Levanta a cabeça Te anima também Deus não sente alegria Com sofrimento de ninguém O diabo é astuto E só pensa em destruir Mas no nome de Jesus Ele não pode resistir Está escrito na Bíblia Tudo pode o que crer E eu creio em Jesus Cristo Porque Ele tem Todo poder Levanta a cabeça Levanta a cabeça Levanta a cabeça Te anima também Deus não sente alegria Com sofrimento de ninguém Com sofrimento de ninguém Levanta a cabeça Levanta a cabeça Te anima também Deus não sente alegria Deus não sente alegria Com sofrimento de ninguém Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei O que é Eu não sei Que é Você não sei Deus não sente alegria Levanta a cabeça Cabeça, levanta a cabeça, te anima também Deus não sente alegria, com o sofrimento de ninguém Levanta a cabeça, levanta a cabeça, te anima também Deus não sente alegria, com o sofrimento de ninguém Não é sonho, é realidade Jesus está voltando Ele vem de novo Não, não é sonho Não é fantasia Deve vem o dia O dia do Senhor Imagine o céu aberto Jesus tua nuvem fino Gloriado de anjos O céu todo iluminado O som das promedas lindo Os saltos lindo Não, não é sonho O olho vai ver Como é lâmpado Ele vai aparecer Não, não é sonho É realidade É realidade Jesus está voltando Ele vem de novo 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 Não, não é sonho Ele vem de novo Ele vem de novo Ele vem de novo Ele vem de novo Não, não é sonho Ele vem de novo 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 A quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor A quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor Envia-me, Senhor Eis-me aqui, Eis-me aqui, Eis-me aqui Estou pronto a te servir Onde quer que me mandares Eu irei Sei que a Seara é grande Porém bem maior que ela És tu, meu rei Para o melhor poder fazer Me reveste de fogo Faz minha alma transbordar E envia-me Eis-me aqui, Eis-me aqui, Eis-me aqui A quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor A quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor Envia-me, Senhor Eis-me aqui, Eis-me aqui, Eis-me aqui A quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor A quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor Envia-me, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui É pesada a jornada, porém nesta caminhada não estou só Se não temo um inimigo, foi esmagado, está perdido, envergonhado, sei que está Com fervor levo a mensagem, de esperança e liberdade, de amor e de perdão Pra que ouvindo possam crer, e aos que crerem receber, de Jesus a salvação A quem enviarai, eis-me aqui, Senhor, a quem enviarai, eis-me aqui, Senhor, envia-me, Senhor A quem enviarai, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui Senhor, minha voz Sou grato Jesus Meu amigo eterno Sou grato Jesus Pelo teu imenso amor Sou grato Jesus Por que me livraste da morte? Te louvarei Jesus Pra sempre te louvarei Te louvo Jesus Meu amigo eterno Te louvo Jesus De todo o meu coração Te louvo Jesus Com todas as forças da alma Te louvarei Jesus Pra sempre te louvarei Com toda a minha alma Com imenso prazer Prazer, prazer Eu te louvarei Senhor, Senhor Enquanto viver Com toda a minha alma Com imenso prazer Prazer, prazer Eu te louvarei Senhor, Senhor Enquanto viver Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvo Jesus Pelo teu imenso amor Amigo eterno Amigo eterno Te louvo Jesus Com toda a minha alma Com imenso prazer Com imenso prazer Prazer, prazer Prazer, prazer Eu te louvarei Senhor Enquanto viver Amigo eterno Eu te louvarei Eu te louvarei Recebi de Deus E não posso me encalar Deus mandou dizer ao mundo Creia em Jesus Cristo Para ter vitória Porque a vitória É do povo de Deus A vitória É nossa É do povo de Deus Porque a vitória É do povo de Deus A vitória É nossa É do povo de Deus Ninguém está livre nesta vida De situações que fazem chorar Momentos difíceis, todo mundo tem que passar Mas vitória certa, só Deus pode dar Porque a vitória é do povo de Deus A vitória é nossa, é do povo de Deus Porque a vitória é do povo de Deus A vitória é nossa, é do povo de Deus Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh Porque a vitória é do povo de Deus Oh-oh-oh A vitória é nossa, é do povo de Deus É, só é Porque a vitória é do povo de Deus A vitória é nossa, é do povo de Deus Oh-oh-oh Porque a vitória é do povo de Deus A vitória é nossa, é do povo de Deus Se a gente colocar a nossa fé em ação E confiamos E oramos a Deus Deus ouve e responde Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo 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 Eu não sei a hora Pode ser até agora Mas eu sei Mas eu sei Mas eu sei Jesus vem aí Nas nuvens dos céus vai surgir Com poder e com grande glória É chegada a vinda do Senhor Eu não sei Eu não sei Eu não sei a hora Eu não sei a hora Pode ser até agora Mas eu sei Jesus vem aí E quem não estiver No livro da vida Lá no céu Não vai entrar Eu não sei a hora Pode ser até agora Pode ser até agora Mas eu sei Mas eu sei Jesus vem aí Nas nuvens dos céus vai surgir Com poder e com grande glória É chegada a vinda do Senhor Eu não sei a hora Eu não sei a hora Pode ser até agora Mas eu sei Jesus vem aí Nas nuvens dos céus vai surgir Nas nuvens dos céus vai surgir Com poder e com grande glória É chegada a vinda do Senhor A vinda do Senhor Eu não sei a hora Eu não sei a hora Pode ser até agora Mas eu sei Jesus vem aí Mas eu sei Jesus vem aí Eu vejo no meio da igreja uma chama de fogo de imenso fogor E sinto queimar E sinto queimar o meu corpo E é tão maravilhoso Pois não sinto dor O fogo se espalha depressa E no meio da igreja forma uma fogueira Só que o fogo é diferente Só queimam os crentes O povo de Deus O fogo se espalha depressa E no meio da igreja forma uma fogueira Só que o fogo é diferente Só queimam os crentes O povo de Deus Deus se revela No meio dos céus Derrama o poder Cura enfermos Resolve problemas E batiza o que tem Crer Deus se revela Deus se revela No meio dos céus Derrama o poder Cura enfermos Resolve problemas E batiza o que tem Crer Eu ouço também na igreja Uma melodia que o mundo não entende Um coro de línguas estranhas Mistério pro mundo Pois só Deus compreende A alegria é contagiante E no meio da igreja forma uma fogueira Só que o fogo é diferente Só queimam os crentes O povo de Deus O fogo se espalha depressa E no meio da igreja forma uma fogueira Só que o fogo é diferente Só queimam os crentes O povo de Deus 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 se revela Deus se revela No meio dos céus Derrama o poder Cura enfermos Resolve problemas E batiza o que tem Crer Deus se revela No meio dos céus Derrama o poder Cura enfermos Cura enfermos Resolve problemas E batiza o que crer O Deus Deus se revela No meio dos céus Derrama o poder Cura enfermos 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 Toda honra, toda glória, todo louvor a Ti, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor a Ti, Senhor. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor criou todas as coisas. Eu te agradeço porque o Senhor criou a natureza. Eu te agradeço pelas crianças, eu te agradeço pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor a Ti, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor a Ti, Senhor. De manhã, quando eu acordo e vejo o sol brilhar, Eu agradeço a Deus por mais um dia que Ele me dá. E o tempo vai passando e a noite vem. E eu agradeço a Deus por vê-la vir também. Até aqui nos ajudou o Senhor. E jamais vai nos desamparar. Até aqui nos ajudou o Senhor, meu bom pastor. Minha vida é um motivo de agradecer. E pela vinda de Jesus, eu dou glória a Deus. E aos amigos, esta mensagem eu quero deixar. Até aqui nos ajudou o Senhor, meu bom pastor. Só Jesus Cristo tem poder pra te salvar. Até aqui nos ajudou o Senhor. E jamais vai nos desamparar. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. E jamais vai nos desamparar. Até aqui nos ajudou o Senhor. Os jornais, as rádios, as televisões vão noticiar. Muita gente desapareceram. E em meio ao choro, ao desespero, aí vão perceber. Desapareceram os servos de Deus. Onde está o povo que pregava o evangelho. Que orava, que louvava, que falava em mistério. No mundo inteiro, muita gente desapareceu. Que alguém vai dizer chorando. Que alguém vai dizer chorando. Foi o arrebatamento do povo de Deus. Onde está o povo que pregava o evangelho. Que orava, que louvava. Que orava, que louvava, que falava em mistério. No mundo inteiro. No mundo inteiro, muita gente desapareceu. Que alguém vai dizer chorando. Foi o arrebatamento do povo de Deus. Milhares de pessoas desapareceram ao mesmo tempo. Aviões caíram. Carros desgovernados. Muita gente desmaiada pelo chão. No mundo desespero, pranto, grande tribulação. Filhos procurando pais. Irmãos procurando irmãos. E os que zombaram e rejeitaram a palavra de Deus. Vão buscar e não vão achar. Onde está o povo que pregava o evangelho. Que orava, que louvava, que falava em mistério. No mundo inteiro, muita gente desapareceu. Que alguém vai dizer chorando. Foi o arrebatamento do povo de Deus. Onde está o povo que pregava o evangelho. Que orava, que louvava, que falava em mistério. No mundo inteiro, muita gente desapareceu. Que alguém vai dizer chorando. Foi o arrebatamento do povo de Deus. Que alguém vai dizer chorando. Que alguém vai dizer chorando. Não vai dizer chorando. Aonde está o povo que pregava o evangelho Que orava, que louvava, que falava em mistério No mundo inteiro, muita gente desapareceu E alguém vai dizer chorando Foi o arrebatamento do povo de Deus Todo dia, sempre de manhã Levanto a minha voz pra falar com Deus Porque fez brilhar a luz do mundo Eu gosto de orar pra depois e a luta Me faz sentir mais fé no coração Me faz sentir um grande campeão Jesus segurou minhas mãos Firmou os meus pés E me fez um campeão de Deus Nós somos campeões Nós somos campeões De Jeová A nossa bandeira é O evangelho O nosso general Sabem quem é Nós somos campeões Nós somos campeões De Jeová A nossa bandeira é O evangelho O nosso general É Jeová A nossa bandeira é É Jeová O nosso general O nosso general É jeová O nosso general É jeová O nosso Todo dia é sempre de manhã Levanto a minha voz Pra falar com Deus Porque fez brilhar A luz do mundo Eu gosto de orar Pra depois E a luta Me faz sentir mais fé No coração Me faz sentir Um grande campeão Jesus segurou minhas mãos Firmou os meus pés E me fez um campeão de Deus Nós somos campeões Nós somos campeões De Jeová A nossa bandeira é O evangelho O nosso general Sabe em quem é Nós somos campeões De Jeová De Jeová Eu sinto a presença Eu sinto a presença A doce presença Doce presença Que nos faz sair da terra E nos leva aos céus Eu sinto a presença A doce presença A doce presença A doce presença Doce presença Que nos faz sair da terra Jesus Cristo está presente E nos leva aos céus Eu sinto a presença Eu sinto a presença A doce presença A doce presença A doce presença Doce presença Que nos faz sair da terra E nos leva aos céus E nos leva aos céus Eu ouço palavras De amor Eu vejo anjos Do Senhor Com espada de fogo Nas mãos Ao nosso redor Eu vejo Deus Eu sinto a presença A doce presença Doce presença Que nos faz sair da terra E nos leva aos céus Eu sinto a presença A doce presença A doce presença Doce presença Doce presença Que nos faz sair da terra E nos leva aos céus Eu sinto a presença Eu sinto a presença A doce presença Doce presença Que nos faz sair da terra E nos leva aos céus Eu sinto a presença Eu sinto a presença A doce presença Eu sinto a presença A doce 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 presença Um milagre vai acontecer, um milagre vai acontecer. No nome de Jesus, pra glória de Deus, um milagre vai acontecer. Não dá pra esquecer o passado, mas eu vou dar a volta por cima e vou em frente. Infelizmente na vida da gente, às vezes acontecem coisas tão difíceis de aceitar. Mas eu vou dar a volta por cima. Mas eu vou dar a volta por cima. Porque eu luto com as armas que o Senhor nos deu, porque eu creio na santa palavra de Deus. Se inimigo é feroz e o mundo cruel, Deus é maravilhoso e Jesus é fiel. Eu vou dar a volta por cima. Não dá pra esquecer o passado, mas eu vou dar a volta por cima e vou em frente. Infelizmente na vida da gente, às vezes acontecem coisas tão difíceis de aceitar. Porque eu luto com as armas que o Senhor nos deu, porque eu creio na santa palavra. Se o inimigo é feroz e o mundo cruel, Deus é maravilhoso e Jesus é fiel. Porque eu luto com as armas que o Senhor nos deu, porque eu creio na santa palavra de Deus. Se o inimigo é feroz e o mundo é cruel, Deus é maravilhoso e Jesus é fiel.